O ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra, anunciou em Brasília a expansão para todo o país do cartão de pagamento de defesa civil. Veja como foi. Obrigado. 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 integrando diversos órgãos do governo federal, principalmente, colhendo informações importantes nos estados e municípios, que a gente possa fazer monitoramento de situações críticas. E a outra parte da resposta, ela planeja a atuação, especialmente do governo federal, na intervenção a desastre, de forma que a resposta seja eficiente e eficaz. No pós-desastre, o que é a situação continua gerando informações e informações de inteligência para que as autoridades possam tomar decisões. Uma decisão, por exemplo, que nós estamos... Esse evento está ligado a isso, é a quantidade, por exemplo, de recursos de socorro-resistência que podem ser destinados a uma determinada área. Então, de acordo com as características do desastre, quantidades de abrigados, alojados, existência de desaparecidos, de mortos, feridos, áreas obstruídas, nós conseguimos, por exemplo, subsidiar as nossas autoridades federais, sejam nosso secretário, nosso ministro, outros ministérios, a Presidência da República, com informações claras de quanto investir, por exemplo, ou de quais recursos serão enviados para lá. Se é necessário mobilizar medicamentos, se é necessário mobilizar cesta de alimento, ajuda internacional, apoio das Forças Armadas, mobilizar uma defesa civil de um Estado que está em normalidade para auxiliar aquele Estado que está passando por desastre. E, na parte de resposta, a gente coordena e mobiliza o esforço federal. Próximo. Ou seja, o Senado é um grande órgão de inteligência. Então, qualquer organização que tenha uma ação a se fazer, seja uma ação de prevenção, seja de resposta, seja de reconstrução, em torno de um desastre, pergunte ao Senado como fazer. Um exemplo disso, vários exemplos existem, um que surgiu ultimamente, numa última reunião que nós tivemos, de, por exemplo, a construção de barragens para a produção de energia elétrica, elas, geralmente, algumas delas são feitas a fio d'água. Elas não permitem que seja armazenada água em caso de uma cheia. Então, a Defesa Civil pode subsidiar, por exemplo, a Agência Nacional de Energia Elétrica a que determinadas barragens em rios, em bacias, onde, recorrentemente, você tem problemas de inundação, que você possa construir essas barragens com o volume de espera determinado para um período de retorno de alguns anos, por exemplo. De forma que você tenha essa usina sendo utilizada, essa represa sendo utilizada, para você preservar uma inundação nos rios ajusante dessa barragem. Próximo. Bom, algumas premissas do Senado, falando rapidamente aqui, a concepção do Senado e a atuação do Senado, ela tem, por premissa, capacidade de se antecipar a desastres, integrar o SINDEC, o Sistema Nacional de Defesa Civil, sejam estados, municípios e união, sejam mecanismos do governo federal, sistematização de informações, a informação existe, ela está aí, ela precisa ser integrada e sistematizada, incorporação de tecnologia de ponta, a tecnologia que nós estamos contratando são tecnologias modernas, equipe multidisciplinar de elevado nível técnico, nada adianta muito tecnologia se o recurso humano não está adequado, pronto para receber essas informações e para operar. Funcionamento 24 por 7, o Senado não pode parar, ele já opera em regime integral, não apaga as luzes nunca, a gente costuma brincar aqui, e permite uma situação eficiente e eficaz do governo federal. Próximo. Bom, como está organizado o Senado de hoje, vamos passando rapidamente, mais um, por favor. O Senado incorpora recursos humanos de várias áreas, meteorologia, ideologia, engenharia ambiental, estatística, telecomunicações, tecnologia de informação, logística. Próximo. Bom, uma perspectiva de como vai ficar o Senado, algumas de nossas salas, que os senhores vão visitar daqui a pouco. Próximo. Mais um, por favor. Esse é o ambiente mais crítico do Senado, é o nosso Command Center. É a área hoje onde funciona o nosso escritório de projetos. Então, nós vamos ter um grande video hall, onde diversas pessoas, diversas agências vão poder se integrar nesse ambiente e, a partir daí, gerenciar suas ações de maneira integrada com os outros órgãos. Próximo. Uma sala de crise, lógico, para as autoridades tomarem decisão. Próximo. Todos os nossos pontos de integração, há uma série de instituições que são integradas à atuação, especialmente do Senado. Então, o Senado é um grande integrador das ações de diferentes organismos frente a desastres, seja na prevenção, seja na resposta. Próximo. Bom, e era isso. Foi só uma pequena abertura. Logo depois, os senhores vão fazer uma visita, acabar do evento aqui, fazer uma visita ao Senado, acompanhando o nosso gestor do projeto, o Rui Cedor, vai acompanhá-los. E agradeço mais uma vez a presença de todos. Sejam bem-vindos e que tenhamos um bom evento aqui. Antes de darmos continuidade aos pronunciamentos, nós aproveitamos o ensejo para registrar e agradecer a presença das seguintes autoridades. Sr. Rogério Guedes, Diretor-Geral do Sensipan, Senador Cacildo Maldânia, Senador Lauro Antônio, Deputado Reginaldo Lopes, Deputado José Stedley e Deputado Glauber Braga. Tem a palavra o Secretário Nacional de Defesa Civil do Ministério da Integração Nacional, Coronel Humberto Viana. Boa tarde a todos. Cumprimento o ministro Fernando Bezerra, o doutor Paulo Riz, do Banco Brasil, o doutor Raul, o doutor Navarro, nosso secretário executivo, na verdade, ministro, eu gostaria de cumprimentar individualmente todos os parceiros que estão aqui, porque, na prática, é quem opera a defesa civil no Brasil. Então, a gente ter a oportunidade de estar com os senhores é muito bom para nós. Nos reforça, estamos buscando isso desde o início do ano passado, aproximar a defesa civil dos estados, dos municípios. Não faríamos isso sem os senadores, sem os deputados, mas também nunca avançaríamos tanto se não tivéssemos os técnicos, os coordenadores estaduais, os secretários estaduais. Portanto, a minha alegria, muito pessoal, é de poder contar com todos os senhores próximos de nós. Mas o momento aqui tem duas etapas. A primeira etapa, certamente, é essa grande ideia do governo federal, na pessoa do ministro Fernando, do lançamento do cartão de pagamento de defesa civil. Hoje, depois de um período de teste, nós vamos lançar isso para todo o país. E eu não poderia, ministro, me furtar de pedir aos prefeitos, aos coordenadores, aos parlamentares que estão aqui, que estimulem a municípios e estados adotarem o cartão como uma medida extremamente correta, com a velocidade e a celeridade da descentralização do recurso muito grande, com uma transparência na prestação e na boa aplicação do recurso. Portanto, eu estou fazendo essa peregrinação em todos os lugares, pedindo para que a gente adote isso. E nós estamos tomando medidas com o Banco do Brasil para poder facilitar isso lá na ponta. Então, esse é o primeiro momento. Foi um grande passo que o governo federal, através do Ministério da Integração, dá de ter celeridade e ter transparência nas nossas contas. O outro momento da nossa fala e da nossa tarde aqui é o que o Brau, que eu aproveito aqui para parabenizar o Brau pela sua apresentação, muito rica, muito clara, falar um pouquinho do nosso Senado. Quem faz defesa civil no Brasil nos últimos 30 anos, pelo menos, e eu tenho aqui a honra de saudar o Coronel Wilson, que é um dos mais antigos membros da defesa civil no Brasil, coronel do Exército, mas já teve a disposição da defesa civil, e ele me dizia na entrada que isso é um sonho e que nós estamos conseguindo é avançar nas etapas. E, quando nós chegamos aqui, o ministro me mandou para cá no dia 29 de dezembro de 2011. Dez. Dez. A gente não tinha assumido. E eu vim para cá porque tinha uma chuva, o caso da região serrana, o deputado Glauber sabe, e o ministro disse, olha, não tem final de ano, não tem nada, vá para lá. E eu fiquei muito assustado com o que eu vi do Senado. Eu já fui coordenador estadual, municipal de defesa civil, e eu imaginava que o Senado tivesse preparado o ministro para enfrentar. E eu fiquei muito assustado porque eu encontrei algumas pessoas, não tinham um plantão, não tinham equipamento, e a gente repassava informações dos órgãos. E o que vocês vão ver hoje aqui, por isso que esse momento é muito importante para nós, que operamos em defesa civil, mas principalmente para proteger a nossa sociedade. Nós vamos estar com equipamento, ele é fase A, da segunda fase, o Brau já mostrou, é para julho, a última fase em dezembro, mas o que temos hoje já é muito mais avançado, já é muito mais seguro do que nós tínhamos. Portanto, eu estou muito feliz em estar aqui, poder participar desse momento, nós estamos construindo um grande equipamento para o governo brasileiro, mas principalmente para a população que vive em área de risco. Então, eu celebro aqui com todos e agradeço a participação. Obrigado. Nós ouviremos agora o diretor de governo do Banco do Brasil, Paulo Risse. Boa tarde a todos. Excelentíssimo ministro, Fernando Bezerra, qual saúdo em seu nome a todos os componentes da mesa, aos nossos senadores e deputados e autoridades aqui nominadas, senhoras e senhores. Para o Banco do Brasil, assumir e fazer o seu compromisso, a sua missão de função pública, hoje mostra um momento ímpar. Um momento em que, numa atuação conjunta com o Ministério da Integração, com a CGU, com a Controladoria Geral da União, o banco, junto com essas duas instituições, disponibiliza para os nossos municípios o que é de mais moderno e inovador no sistema de pagamento. O cartão de pagamento da Defesa Civil, ele vem ao encontro da agilidade, da transparência, da rapidez na liberação dos recursos em momentos tão importantes e tão preocupantes para as nossas comunidades, para as nossas cidades e para a população de uma forma geral. Então, ao Banco do Brasil, ter a missão e ter a honra, ministro, de estar à frente desse sistema, pela sua capilaridade, pela sua importância, só nos enche de orgulho e de responsabilidade. Em responsabilidade em poder afirmar que, mesmo não querendo que seja utilizado, esse é o nosso desejo, mesmo não querendo que ele tenha a sua necessidade, porque tem coisas muito mais importantes e que precisamos fazer sempre, nós estaremos preparados para imediatamente disponibilizar os recursos em conjunto com o Ministério da Integração, com a participação, envolvimento e a transparência da Controladoria Geral da União, levar isso de uma forma muito rápida. Conte com este Banco do Brasil, este banco que é dos brasileiros e que tem a sua missão de contribuir muito com as funções públicas e fazer com que a gente avance cada vez mais em busca do desenvolvimento social e econômico do nosso país. Muito obrigado. Neste momento, o Ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra Coelho, assina a portaria que regulamenta a universalização do cartão de pagamento de defesa civil. Ouviremos agora o pronunciamento do Ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra Coelho. Meu prezado amigo Rogério Guedes, diretor-geral do CESIPAN, que recepciona aqui, neste centro, o novo Senado. Queria cumprimentar o senador Cassildo Maldânia, cumprimentar o deputado José Stedley, o deputado e amigo Glauber Braga, feliz com a sua pronta recuperação, o deputado, o diretor de governo do Banco do Brasil e parceiro nessa iniciativa do cartão de pagamento da defesa civil, doutor Paulo Risse. Queria cumprimentar também o diretor de cartões do Banco do Brasil, Raul Francisco. quero saudar o nosso secretário executivo, doutor Alexandre Navarro, o nosso secretário nacional da defesa civil, coronel Humberto Viana, e cumprimentando a ele, quero saudar aqui os secretários e coordenadores de defesa civil dos estados e de alguns municípios do Brasil. Quero saudar também o coronel Paulo José, representando, representante da Cruz Vermelha, saudar ainda o coronel Gervásio, que é o secretário da Casa Militar do governo de São Paulo, e saudar ainda o secretário estadual de defesa civil de Santa Catarina, o nosso amigo Geraldo César. Meus amigos, minhas amigas, senhores e senhoras jornalistas, com grande satisfação que nós estamos presidindo essa solenidade para assinalar algo que é muito singelo, mas que é muito, muito importante. Nós estamos com esse ato universalizando o uso do cartão de pagamento da defesa civil. O que é que é isso? Quase um terço dos recursos da defesa civil estão destinados à assistência à população. São recursos oferecidos para a compra de alimentos, medicamentos, abrigamento, aluguel social, combustível para desobstrição de ruas, limpezas de ruas. As primeiras ações que o município ou o Estado são levados a realizar após a ocorrência do evento maior, do evento drástico ou do desastre natural, como comumente chamamos. Então, de todos os recursos da defesa civil, em torno de um terço é voltado para isso. E, comumente, os prefeitos, sobretudo os prefeitos, reclamam de que esses recursos chegam de forma tardia. e é verdade. Ocorre a inundação, a chuva forte, ela passa, o município tem que bancar aquelas despesas adicionais, quando é de grandes proporções, o Estado também tem que sacar do seu próprio orçamento para fazer face àquelas contingências e os recursos, eles chegam muito tempo depois. E tem um outro detalhe, é que, como tudo é de urgência, você também tem muita dificuldade para poder assegurar a correta aplicação dos recursos e, depois, a sua prestação de contas para o Ministério e para os órgãos de controle. Daí que a equipe do Ministério da Integração, durante o ano passado, com o apoio da Controladoria Geral da União, desenvolveu esse instrumento, que também é simples, mas que tem muita tecnologia e muita sofisticação por trás dessa iniciativa, que é o cartão de pagamento para essas despesas mais emergenciais. Isso demandou, no mínimo, seis, sete meses, para que, da ideia, a gente pudesse fazer o primeiro teste, o primeiro piloto, no mês de outubro, lá em Santa Catarina, com o Estado e cinco municípios que foram selecionados para viver essa experiência. Quero aproveitar aqui a oportunidade para agradecer ao Banco do Brasil. O Banco do Brasil foi um parceiro chave nisso, porque toda a área de tecnologia e informação do banco foi desafiada para que a gente pudesse oferecer essa resposta e oferecer com segurança. e, quando nós idealizamos, nós introduzimos duas exigências para a emissão do cartão. Uma delas, a criação de um CNPJ próprio para essa ação de defesa civil. E a segunda, mais simples, a abertura de uma conta exclusiva numa agência do Banco do Brasil. Duas exigências para que o cartão pudesse ser emitido. e, para o dinheiro ser liberado, evidentemente, o decreto de reconhecimento de emergência ou de calamidade pública feita pela Secretaria Nacional de Defesa Civil. Agora, já com as chuvas deste verão, a gente se deparou diante de uma dificuldade apontada pelos prefeitos. Alguns estão aqui, sobretudo de Minas Gerais, final de dezembro, início de janeiro, normalmente, a gente se depara com o recesso das câmaras de vereadores e muitas leis orçamentárias já tinham sido votadas e os prefeitos não estavam devidamente informados da exigência de ter que ter um CNPJ próprio para poder ter cumprido a sua exigência de emissão do cartão. Por isso, que uma demanda que recolhemos em Minas Gerais, quando dá visita ao governador Anastasia, a visita às autoridades daquele Estado, essa situação foi colocada e, de pronto, nós demandamos o Banco do Brasil e o Banco do Brasil, mais uma vez, de forma excepcional e gostaria de registrar os municípios que tiveram o estado de emergência reconhecido entre dezembro e janeiro ou de calamidade pública, esses municípios estarão dispensados de abrir o seu CNPJ próprio para a Defesa Civil. Vamos emitir o cartão exigindo apenas a abertura exclusiva da conta no Banco do Brasil para ações de Defesa Civil. Mas, no ato que nós estamos fazendo hoje aqui, aí sim, para todos os demais municípios brasileiros, a partir do mês de fevereiro, nós vamos continuar fazendo a exigência do CNPJ e da conta. E nós vamos emitir o cartão sem crédito. Queremos emitir 5.600 cartões. Os cartões vão ficar prontos. Na hora da ocorrência do desastre, a gente apenas carrega o crédito. A gente autoriza o Banco do Brasil a carregar o crédito naquele valor que vai ficar definido. Então, o trabalho que nós vamos começar a fazer com o apoio das Secretarias de Defesa Civil dos Estados, das Coordenadorias e das Secretarias de Defesa Civil dos Municípios, com o apoio de toda a rede bancária do Banco do Brasil, todos os gerentes do Banco do Brasil vão estar sendo instruídos através de videoconferência, teleconferência, de como emitir o cartão de pagamento da Defesa Civil. Então, nos próximos 60, 90 dias, nós queremos acreditar que vamos universalizar, vamos emitir para cada município brasileiro, para cada Estado brasileiro, eles já terão o seu cartão pronto. fica faltando, a gente espera que não ocorra, que não precise, mas, na eventualidade da ocorrência do desastre natural, a gente apenas carrega o cartão para que, prontamente, o prefeito ou o governador possa fazer face com o apoio financeiro da União, possa fazer face àquela situação de calamidade ou de emergência. Essa é uma das iniciativas que atende às diretrizes da presidenta Dilma de melhor aplicar os recursos da Defesa Civil e, ao mesmo tempo, conferir transparência. Na medida que o cartão é usado, a despesa aparece no portal da transparência da Controladoria Geral da União. Portanto, o acompanhamento e a fiscalização se dá online. Para que os senhores possam ter a ideia do acerto dessa iniciativa, o ministro Jorge Age, que não pôde estar aqui presente nessa solenidade, me informava de que essa iniciativa do cartão de pagamento da Defesa Civil foi a iniciativa levada pelo governo brasileiro à iniciativa Governos Abertos, que é uma iniciativa das Nações Unidas que congrega mais de 50 países. Então, essa iniciativa nossa poderá estar servindo de exemplo para outros países no mundo. Portanto, é com alegria que a gente quer, portanto, anunciar a universalização do uso do cartão de pagamento da Defesa Civil. E, agora, ao final dessa solenidade, é com muita alegria que eu queria convidar a todos aqui presentes para conhecer o novo Senado. E a gente fala isso também com muita satisfação. O coronel Humberto procurou traduzir toda a alegria dos que fazem a Defesa Civil Nacional. Eu tenho certeza que os que aqui representam os estados e os municípios também estão sentindo essa emoção e vivendo essa alegria. O Senado existia num espaço não maior do que 70 metros quadrados lá no prédio do Ministério da Integração. Aqui, nós estamos dispondo de uma área de mais de 600 metros quadrados. Vamos investir aqui neste Senado e até o final deste ano, nós vamos investir aqui quase 30 milhões de reais em equipamentos, em programas, em pessoal, é para que a gente possa qualificar a nossa capacidade de pronta resposta à ocorrência de desastres naturais. É um investimento pesado. O Senado aqui e o Semadem em Cachoeira Paulista, que vai ampliar e melhorar a capacidade brasileira de predição de clima e tempo, é um passo decisivo para que a gente possa mitigar a perda de vidas humanas e, sobretudo, também reduzir os danos materiais por ocorrência dos desastres naturais. Nós estamos já em fase de realização do concurso público. O nosso Senado, que funcionava com poucos e abnegados técnicos da defesa civil, nós vamos ter aqui um quadro funcional de 60 profissionais das mais diversas áreas. Quero aqui também agradecer o apoio do Ministério de Planejamento e de diversas instituições federais, que, enquanto o concurso não é realizado e os profissionais não chegam, nós estamos contando com mais de 36 profissionais qualificados de diversas instituições, notadamente da Codevasf, uma palavra de agradecimento especial à Codevasf e ao Corpo de Bombeiros do Distrito Federal pela sessão de servidores para que a gente possa hoje contar, como estamos contando, com mais de 70 profissionais no Senado funcionando em regime de plantão e melhorando, portanto, a nossa capacidade de resposta por ocorrência dos eventos extremos. Portanto, quero aqui encerrar agradecendo a honrosa presença de todas as autoridades, mas de forma particular a presença dos representantes do Congresso Nacional com quem trabalhamos, próximos, fomos parceiros durante o ano de 2011, sobretudo nos estudos, no debate, e nas propostas dos dois relatórios das duas comissões especiais da Câmara e do Senado, que apontam propostas inovadoras para que a gente possa aperfeiçoar a legislação que regula a Política Nacional de Defesa Civil e a gente possa atender a orientação da Presidenta Dilma no sentido de que, cada vez mais, a gente possa ampliar os investimentos em prevenção e em melhoria na capacidade de resposta do Sistema Nacional de Defesa Civil. Muito obrigado a todos. Você acompanhou a reapresentação da solenidade que marcou a expansão do cartão de pagamento de Defesa Civil para todos os municípios brasileiros. Lançado em agosto de 2011, o cartão facilita as despesas com ações de socorro, assistência às vítimas e restabelecimento de serviços essenciais de municípios e estados em situações de emergência e de calamidade pública reconhecidas pela Defesa Civil Nacional. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.